Oi gente hoje vou falar sobre a rivalidade entre colegas de treino masculino tem tem feminino tem muito o tempo inteiro mas antes de eu falar sobre essa rivalidade entre colegas de treino de equipe eu quero fazer um pedido tá meu estado para quem não sabe eu sou gaúcha meu estado do Rio do Sul tá passando por um momento muito muito difícil a gente tá com os enchentes muito grande muitas cidades simplesmente terminaram e aqui é o Pix né vocês vão tá vendo ao contrário mas é o Pix da Defesa Civil do Rio Grande do Sul depois eu vou postar aí SOS Rio Grande do Sul é um CNPJ 92 958 800 mil ao contrário 38 10 pila 5 pila tem tanta gente precisando muita gente ajuda mas vamos voltar a rivalidade entre os colegas de treino meninas meninas quem aqui treina treinadora mãe de menina professora filha de grupo de meninas de mulheres de damas e aí e aí é um horror gente é um horror uma tem ciúmes da outra hoje de tarde eu dei mais atenção para uma a outra veio assim para mim ai tu me trocou é tu me eu trouxe uma tu me trocou ah e fora o grupo assim a tia t safa ai não sei o que tu me toma né não não... Пads spray você é tia 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 tias tia 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 tia, tia tia, tia tia... ah não sei o quê tu �s ama né néее... tu é o tempo em todas as mulheres... elas brigam por atenção elas são ciumentas as meninas e pasmem elas se amam mas elas se odeiam ao mesmo tempo a gente é meio assim eu me incluo nisso... porque eu amava de paixão as gurias que treinavam comigo, a que morava comigo, a minha parceira de dupla, então, que eu amo, assim, despludiu o coração até agora. Mas era muito difícil, era uma coisa conflitante, quando uma das minhas amigas ganhava, passava pra frente e eu não. Mas a gente tinha que engolir seco. Só que às vezes é muito difícil. E isso aí não acontece só com as pequenas, com as médias, com as grandes. Acontece com as alunas grandes também, com as damas. A gente torce pra elas, mas no fundo a gente também quer que a gente quer ganhar, né? Em treino, uma fica assim, ó, vamos contra a outra. Claro que é uma rivalidade saudável, mas, gente, é da mulher, tá? E esse vídeo hoje, sobre a rivalidade em treino, é especial também pra duas mulheres. No caso, projeto de mulheres. Duas meninas que disseram pra mim, olha que audácia, que no outro vídeo o meu cabelo tava parecendo um abajur, que tava parecendo um triângulo. Graças a Deus, elas têm 11 anos e eu amo de paixão elas. Porque se elas tivessem a minha idade, eu ia, olha, hum, ia ter algum plano de vingança aí. Tô brincando, gente. Esse vídeo é em homenagem a Pietra e a Luísa, que disseram que meu cabelo tava estilo abajur. Então, meninas, temos que se ligar, elas têm que andar meio juntas e volta e meia, nós temos que ser dura com elas, porque esse tipo de rivalidade é saudável, mas quando chega ao extremo não é saudável. Mas vai acontecer e a gente tem que estar preparado. O meu primeiro desafio treinando mulheres foram oito semanas pela América do Sul, com uma argentina, com uma boliviana, com uma brasileira e com uma uruguaia. Elas se amavam e elas se odiavam. Na oitava semana, nenhuma levantava Smash pra outra no aquecimento, porque todas reclamavam que o Smash não tava sendo bem levantado e estavam fazendo isso de propósito pra elas não serem bem aquecidas. Bom, eu já tava por aqui, mas como eu não queria mais elas brigando, ia eu lá, Sabrina, e levantava pra uma, pra outra, pra outra, pra outra. No final, quando a gente foi se despedir depois dessas oito semanas, era uma choradeira do cão e a gente se amava e a gente se fala até hoje. Então, gente, tem rivalidade entre grupos de treino? Qual que tem? Todos querem ganhar, principalmente em esporte individual, né? Tu olha pro teu lado, tem gente que tá melhor que tu, ou tem gente que se sobressaiu, tu não tava no dia legal. Fiquem atentos, pais, fiquem atentos, familiares, fiquem atentos, treinadores. É bom ter, não é nada de exagerado, tá? Até porque, quando uma joga melhor, é bom, porque as outras vão puxar, vão querer se puxar, vão querer treinar mais também. Então, fica aqui a minha dica. E lembre-se dos gaúchos. Os gaúchos estão precisando de vocês. Um abraço e que na próxima vez tenha muito sol aqui pra nós. Beijão!